Ainda tá entrando né, demora um pouco também. Agora entrou. Olá meus amores, bom dia, tudo bom? Bom, então, como estão vocês? Bom dia pra todas vocês, espero que vocês estejam bem animadas nessa terça-feira aí né, não é isso? Tô enganada? Não é terça-feira? E aí, me diz de onde você tá, qual a sua cidade, como é que tá o clima aí, tá chovendo, tá um sol maravilhoso, não está, conta pra mim. Bom dia meus amores, princesas da minha vida, como vocês estão? Então, pois é, você quer ganhar dinheiro? Então, se você quer ganhar dinheiro, você tem que aprender exatamente dentro daquilo que você já gosta, pra que você comece a ganhar dinheiro em cada parte. Você sabia que essa parte da modelagem corte-costura, de moda, é uma área que você consegue ganhar dinheiro em vários nichos, em vários ramos? É uma das melhores áreas, ou seja, você, se você tiver capacidade, sabedoria, conhecimento sobre tudo aquilo que você gosta desse mundo, você consegue tá expandindo os teus negócios. Então, assim, como eu falo, se você só costura pra você, ou se você costura pra uma loja, ou se você costura pra clientes seus, gente, não importa. O importante é que você consegue ganhar dinheiro. Então, vamos lá? Que bom, São Paulo aqui tá frio. Qual é a temperatura fria daí de São Paulo? Quanto que tá? Tá batendo 5 graus, 7 graus? Como que tá aí? Bom dia, que a Luz Senhor clareia você. Amém, Vera. Pra nós também. Olá, como está? Acá está, estamos bem em Paraguai. Beijo. Bom dia, minhas manhãs não são mais as mesmas. Já começa o dia com dose de esperança atrás de suas aulas. Amém. Que Deus abençoe, né, gente? É isso aí. A gente precisa começar o nosso dia sempre esperançoso, sempre com fé em Deus, independente do que aconteça. A vida é uma prova muito difícil. E não adianta copiar as respostas da vida das outras pessoas. Sabe por quê? Porque as perguntas são diferentes pra cada pessoa. Então, fica ligadinha que eu vou repetir essa frase pra ver se você conseguiu entender, absorver e colocar na sua prática. A vida é uma prova difícil. Sim, é difícil. E não adianta a gente copiar as respostas de outras pessoas, porque as perguntas da nossa vida são diferentes. Ou seja, os problemas são diferentes. Então, os resultados serão diferentes. Não é mesmo? Meus amores, está friozinho aí. Vocês estão debaixo do cobertor? Está tomando café? Não. Levanta dessa cama. Não fica debaixo do cobertor, que dá mais preguiça ainda. E a gente fica sem vontade de levantar e sem vontade de fazer as coisas. Não é assim? Então, a gente precisa levantar quando está frio. Tem que inventar alguma coisa pra fazer. Melhor dia pra fazer faxina é o dia frio, não é? Porque a gente esquenta e ao mesmo tempo a gente começa no pique e a coisa não para. Porque se não dizia friozinho, eu puxo o quê? Debaixo das cobertas, um filmezinho, um chocolate quente, um bolinho, não é? E aí a gente vai ficando sem duvidar, a gente fica o dia inteiro. É... O meu sonho é comer. Gente, tem muita gente. Então, vamos lá. Você que já está chegando, corre e deixa seu like. Está tomando café? Que maravilha! Beijo pra você que está tomando café. Manda um pedacinho de bolo aqui pra mim. Tá? É... Que está matando de calor, né? Eita, ufa! Você está falando de onde que está tão quente assim, gente? Então, vamos lá, gente. Quero... Antes da gente começar, já falei a nossa frasezinha do dia, mas eu quero mostrar pra vocês o seguinte. A modelagem, a gente, pra aprender a modelagem, a cortar, a costurar, a acabamento, cada nome desse, se você parar pra pensar, existe um nicho diferente. Então, assim, você pode trabalhar numa empresa só com acabamento e você vai estar ganhando dinheiro. Você pode trabalhar só como modelagem e você vai ganhar dinheiro. Você pode estar trabalhando... É... Pão com mortadela, é? Você pode estar trabalhando com o corte somente, somente com a costura. Então, você veja como que isso... São vários segmentos que você pode estar dando continuidade na tua vida. E o principal, você vai estar ganhando dinheiro em cada um deles ou com todos juntos, se você souber. Então, muita gente, gente, não sabe fazer modelagem, não consegue. E muitas pessoas vendem moldes. Vende moldes assim... Nossa! É... 3x4! E é impressionante como que as pessoas conseguem ganhar dinheiro com isso. Só que a venda de modelagem... Eu não estou aqui pra mostrar pra vocês e pra falar que é pra você aprender a fazer modelagem já e vender. Não. Eu acho que a venda de modelagem é uma coisa muito séria. Pra quem está vendendo e pra quem está comprando, ela tem que entender qual é o tipo de modelagem que aquela pessoa faz. Ele é adaptado em quê? Por quê? Porque pra você saber das suas margens que você precisa, pra você se basear no biotipo que você tem. Então, não ache que você vai sair comprando modelagem e as modelagens todas vão ficar maravilhosas. Pode ter uma ou outra que fica ótimo, maravilha. Mas, na maioria das vezes, você sempre precisa ter um ajuste. E você que é iniciante, é complicado. Por quê? Porque, às vezes, a gente compra modelagem e a modelagem vem de uma forma que a gente não está acostumada com os termos técnicos. Então, não adianta que a gente não vai saber. Esse aqui é o viés. Viés de quê? Eu não sei nem o que é viés. Entende? Então, assim, segura um pouco, porque, às vezes, você fica naquela ânsia, naquela pressa de comprar. Você compra uma modelagem e você não sabe montar. Você não vai saber cortar, onde posicionar o tecido. Enfim, tem muitas que são muito detalhadas. Isso é uma maravilha. E a gente vai estar conseguindo detalhar, mostrar isso aqui. E você também vai estar conseguindo aprender, se for o caso de você estar comprando. Mas o mais importante é você saber as suas medidas. Primeira coisa, antes de tudo, saiba das suas medidas. Para você conseguir fazer a sua modelagem ou até mesmo comprar uma modelagem pronta para você fazer a peça que você gostaria. Ok? Vamos lá. Por favor, faz um vídeo ensinando a fazer uma calça jeans. Ah, pode deixar. Esse vídeo também tem que ter fôlego, né? Porque a calça jeans tem bastante detalhes, tem bastante pês-ponto. Não é difícil, mas é bastante detalhado, né? Professora diz, me gusta ser, me molde, não me gusta comprar. Melhor coisa é fazer o seu molde e você aprender. É o que eu recomendo para as pessoas, né? Cheguei os shorts e a calça. O que muda no molde ou a diferença está só no comprimento? A diferença está só no comprimento, sim, e no modelo, óbvio, né? E alguns detalhes que você tem que ficar atento é que eu vou estar mostrando aqui. Vamos lá. Será que eu sou o seu cafezinho? Então, todo mundo tomando café ainda. Então, meninas, eu vou partir para estar falando agora já essa parte das medidas, que são as medidas que você mais vai precisar. A primeira medida que eu vou falar logo já de cara de uma vez, antes de eu me levantar, que eu sei que você vai precisar de papel e caneta para anotar, e aí eu vou ter que estar repetindo, então você já vai anotando. Vai ser o cálculo de como que você faz o cálculo do comprimento do seu gancho. Existem algumas modelagens, por exemplo, quando às vezes a gente faz um moletom, que você, de repente, pode usar um método específico e colocar um valor X, tá? Mas você está falando de um moletom, de uma calça que é mais larguinha, você está falando de um conjuntinho mais básico, então, assim, ele não tem necessidade de ficar tão certinho. Mas quando a gente está falando de uma peça que realmente é de tecido plano, e de uma calça, ou uma bermuda, ou um short que precisa ficar mais justinho, então isso a gente precisa ter cuidado, tá bom? Então, primeira medida que eu vou falar aqui, que é o cálculo que vocês precisam, é anotar o cálculo do comprimento do gancho que a gente vai precisar fazer. Então, gancho frente. O gancho frente você vai precisar calcular um quarto, só anota que daqui a pouco eu vou explicar. Um quarto do valor do seu quadril dividido por quatro menos dois centímetros. Esse é o cálculo do gancho da frente, que é diferente do cálculo do gancho das costas. O gancho das costas vai ser um quarto, tá bom? Um quarto do valor do seu quadril dividido por dois menos dois. Esse menos dois, quando a gente coloca no cálculo, presta atenção numa coisa. Gente, esse é o padrão, é a regrinha padrão. Mas eu posso colocar, se realmente, por exemplo, eu posso não colocar o menos dois, dois, pode. O que vai acontecer? Ele vai ficar um pouco maior, ele vai ficar um pouco mais folgado. Entende? Então, assim, é de cada peça, é de cada modelo e é você que tem que ir avaliando o que realmente fica melhor em você. Então, todo mundo conseguiu anotar o cálculo porque eu daqui a pouco já vou falar das medidas e a gente vai entrar na modelagem desse shortinho, tá? Então, é a modelagem básica de short base, beleza? É uma coisa que eu quero que vocês comecem a aprender para você fazer o seu shortinho, independente se ele é com cós, se ele é com braguilha, se ele tem o zíper na lateral, se ele tem bolso, se ele não tem. Isso são outros detalhes que depois você vai definir no seu short. Mas pelo menos você tem que saber fazer a sua modelagem base de short, tá bom? Então, foi. Todo mundo anotou. Eu vou levantar aqui a câmera porque eu vou precisar, ó, mostrar para vocês essa parte das medidas que a gente precisa, né? Então, vamos lá. Meninas, então, primeira medida que a gente precisa, ah, primeira coisa que a gente precisa saber é esse um quarto, né? Eu sempre falo, o nosso corpo, ele se divide em quatro partes. Nós temos a parte da frente, nós temos a parte das costas, tá bom? Para que esse, para que a gente obtenha essa medida de um quarto, a gente precisa literalmente saber que a nossa parte da frente que está dividida metade e metade das costas, ela ainda se divide em duas partes, ó. Direito, direito e esquerdo, né? Então, quando a gente faz essa divisão, o nosso corpo fica com quatro partes. Uma, duas, três e quatro. Essas quatro partes, quando eu falo um quarto do valor do quadril, ou um quarto do valor da sua cintura, é exatamente uma parte das quatro partes. Então, por exemplo, se o seu quadril é cem e você for dividir cem, você precisa dividir por quatro para você achar esse um quarto da sua cintura, ou do seu gancho, ou enfim. E aí, o valor seria de vinte e cinco. Então, cem dividido por quatro dá vinte e cinco. Cem o quê? Cem pode ser a circunferência da sua cintura, do seu quadril, ou do seu busto. No nosso caso aqui, a gente vai estar falando de cintura e quadril, que é o que nos interessa para a short. Então, lembrem da medida de um quarto, quando a gente fala um quarto. E aí, você pode colocar um quarto mais um centímetro, um quarto mais dois, um quarto mais três, dependendo da modelagem que você estiver fazendo. Tá bom? Então, nós falamos do valor de um quarto. Agora, você precisa pegar para você medir a sua cintura. Você vai medir a sua cintura sempre na parte mais fina do seu corpo. Depois que você mediu a sua cintura, você vai falar, ah, mas eu não sei se realmente está certo, como é que eu fico sabendo. O teu umbigo é uma referência. Então, você pode colocar dois dedinhos ou três dedinhos acima do seu umbigo que está certo. Mesmo que você tenha engordado, ó, a barriga cresceu, a sua cintura não saiu do lugar, ela continua no mesmo lugar. Então, vai estar dois, três dedinhos acima do seu umbigo. Lembra disso. Tá bom? Já vou lendo os comentários de vocês só um minutinho que é para a gente não sair do foco. Tá bem? Então, falamos da cintura. Agora, nós vamos tirar aqui, ó, o valor do nosso quadril. Você precisa estar com o pé bem juntinho lá embaixo para você não ter erro. Depois, você faz aqui, ó. Coloca no valor mais alto aqui do seu bumbum. Estão vendo? E você vai medir a circunferência do seu quadril. Depois que você tem a sua cintura marcada e você tem o seu quadril, você pode pegar a sua própria fita, ó. E você vai marcar a altura do seu quadril. A altura do quadril, na maioria das pessoas, é de 20 centímetros. Então, quando ele é alterado, altera para 19 ou para 21. Tá bom? Outra medida que a gente precisa é do entre ganchos. Ó, essa medida daqui, você vai tirar, vai pegar o valor da cintura marcado, tanto na frente como nas costas, ó. E você precisa desse valor que é do entre ganchos. Ó, esse valor daqui entre pernas, o que você preferir? Você precisa anotar, porque quando você terminar de fazer a sua modelagem, você precisa espelhar os seus moldes e ver se está batendo, se vai estar certinho, para que você não tenha erro. Ok? É, isso mesmo, para que não tenha erro. Lembra de deixar seu like se você ainda não deixou. É... Então, falamos dessa medida. da outra medida que a gente vai precisar é a medida da altura do gancho, gente. Essa altura do gancho, já vou repetir a outra medida caso precisem. Essa medida, você tem que estar assim, ó. Sentada em uma cadeira, ó. Presta atenção. A cadeira tem que ser dura, não pode ser cadeira com espuma, tá? Ó, altura do gancho. Todo mundo vai tirar essa altura do gancho. Ó, você mediu aqui a sua cintura, viram? E aí, você vai posicionar a sua fita métrica, ó. Lá do finalzinho, ó, onde você sentou até o valor daqui da sua cintura, viram? Então, isso aqui te dá a altura do gancho. O que que uma altura do gancho errada pode causar? Você pode ficar com a calça lá em cima, né? A calça muito cintura alta, por exemplo, se você tirar uma altura de gancho errada, tá bom? Agora, vamos... Vamos ver aqui. Repito os ganchos, eu vou repetir. Anota aí os ganchos. Cálculo do comprimento do gancho da frente. Você vai pegar um quarto do valor do seu quadril dividido por quatro menos dois centímetros. E agora, o cálculo do gancho das costas. Um quarto do valor do seu quadril dividido por dois menos dois. Então, tá. Como saber a medida do gancho? Tem que colocar a medida completa do gancho do molde? Vamos lá, ó. Como saber a medida do gancho? A medida do gancho, você tem... Você tem a altura do gancho, que eu mostrei que é a que tira sentada. Você tem o comprimento do gancho, que foi esse cálculo que você precisa fazer. Tá? Então, essas duas são relacionadas ao gancho. São as que você vai precisar. Tanto pra short como pra calça. É... Fiz a modelagem da calça, deu certinho, amei, já tem o tecido xadrez. Ai, que ótimo, gente. Muito bem. Parabéns. Isso aí. Fazendo, acertando. É isso aí. Gente, coloca o vídeo, volta uma vez, volta duas vezes, volta três, volta quatro, o que for necessário. Mas assista pra você conseguir entender. Entendeu? Tem que ter paciência e ouvir o vídeo de novo. Tá? Senão, realmente, não fica... É... Fácil. Corre lá, deixa seu like se você não deixou e você que já deixou. Beijo no coração. Obrigada. Olá, a gente chegando agora. A gente só pode assistir logo à noite. Quando chegar em casa, vou entrar... Serviço. Beijinho. Lily Gray, calor em Lisboa. Ah, verdade. Tá quente aqui, né? Tá quente aqui em Portuga. Portuga tá quente, né, gente? Tá chegando quase a 30 graus aí, vai chegar na quinta-feira. Vamos ver, né? Se vai dar um verãozão aí. Hoje, esse vídeo, consigo ver o vídeo depois do trabalho? Sim. Tenho muita dificuldade. Vamos lá, deixa eu tentar achar aqui, gente. Ai, 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 muita dificuldade no gancho. Então, eu já falei, se você tem dificuldade no gancho, você tem essas duas medidas. Você não vai sair daqui mais com dúvida de gancho. Você só tem a altura do gancho e o valor do comprimento do gancho. Ponto final. Depois, a gente tem as medidas padrões. Cintura, quadril, né, que a gente vai colocar o cálculo que eu já falei aqui, tá? Então, anota tudo isso para você já saber porque eu já vou passar para a modelagem e é rapidinho. Agora, de manhã, é rapidinho, né? É, o meu modelito de hoje, né, é um macacão. Pois é. É, vamos lá, vamos lá. O que mais? O que que eu tenho de dúvida aqui para responder vocês? Irei fazer um macaquinho branco com botões que a senhora ensinou. Amei. Ah, que ótimo. Isso mesmo. É muito lindo. É meio difícil, né? Ah, tudo é meio difícil, gente. Tudo que é a primeira vez, tudo que a gente não sabe é meio difícil e é assim mesmo e a gente vai fazendo, né? O que que você fez? Me conta, gente. Deixa nos comentários aí para mim, eu quero saber o que que foi que você fez pela primeira vez que foi fácil. Diz para mim. Eu não sei nem se tem, né, alguma coisa porque só quando a gente já nasce a gente não consegue nem engatinhar, né? A gente tem que esperar um tempo para depois a gente começar a se firmar, para depois a gente se arrastar, para depois engatinhar, então é assim mesmo, minha gente. Vamos lá. Voltei, foi lá no verdureiro, voltou. Vamos lá. Achei que fosse blusa, não é um macacão, né? Vamos lá, fica gravado assim. O que mais que eu posso? Essa altura, deixa a fita cair solta ou acompanha a curvatura do corpo até a cadeira. Deixa a fita cair retinha, tá? Não faz aquela curvatura, não. Deixa a fita cair retinha da sua cintura até ali o quadril. Mas trabalhando, de short calça para mim é um pouco complicado. Deixa eu tentar ler aqui que a sua pergunta já... É tanta gente falando, né? Complicado, pois tem o bumbum grande, cintura fina, sempre fica sobrando tecido quando coloco o cos. Pergunto, posso colocar uma pence sem acrescentar os três centímetros? Então, no seu caso, é um caso específico, é um caso diferenciado. Você precisa não só reduzir, né? Ou seja, colocar o valor da pence como você precisa muitas vezes aumentar, colocar mais do que uma pence, colocar uma pence mais profunda e daí, para você não ficar com duas pences na sua modelagem, quem tem a cintura muito fina e o bumbum muito grande, você pode fazer o contrário. Você faz uma pence camuflada na modelagem e a outra pence normal no seu short, tá? Então, é uma das dicas. E eu já tenho o vídeo explicando, ter um encaixe melhor. Então, já tem vídeo explicando como calcular a largura entre a linha do quadril e a linha do gancho. Você vai, como eu mostrei, você mede a sua cintura, ó, mediu a cintura, mediu o quadril. Entre um e outro, você deixa marcado com uma fita e você pega a fita métrica e coloca. Mas 99% das pessoas é 20 centímetros a altura do quadril, tá bom? Então, não preocupa muito. Só se for uma pessoa muito alta, que vai dar 21 centímetros, ou se for uma pessoa muito baixinha, que vai ser 19 centímetros, tá bom? Mas uma pessoa adulta normal, geralmente é isso. Posso dividir por 16 o gancho? Eu não sei, eu não fiz esse cálculo ainda não, gente. Eu não tenho nem como responder essa pergunta agora. Eu tenho que fazer... É matemática, né? A modelagem aqui nesse momento é matemática. Então, agora eu não teria como fazer o cálculo pra poder ver se vai dar o resultado que eu tô te falando. Se você fez e deu, então tudo bem. Tá? Vamos lá, vamos lá, gente. Faço vestido de festa, dificuldade em fazer calças. Graças a ajuda hoje, consigo fazer com facilidade. Até mandei um macacão branco no Instagram. Ah, que ótimo, gente. É isso aí. Parabéns. Ótimo. Eu já vi muitas pessoas que têm me mandado fotos. Fiquei muito feliz de calças, porque eu sei que a calça é uma coisa difícil e é ótimo. É isso aí. Minha barriga é maior do que meu quadril. Não tem problema. A parte da cintura é maior, você vai seguir. Ou seja, você vai colocar a cintura aqui e o seu quadril aqui, ó. Da mesma forma. E aí você, o que você precisa fazer é o teu modelo de calça que tem que acompanhar, né, o biotipo, o melhor biotipo que você precisa colocar. por exemplo, o melhor modelo de calça, melhor modelagem. Não é melhor modelagem, é o melhor modelo pra esse tipo de corpo. Pra poder você não ficar toda afunilada, tá? Então, vamos lá. O que mais? Fazer as lives. Bem que você poderia fazer as lives à noite. Eu já fiz algumas à noite, a gente começou bem à noite, mas por incrível que pareça, tinha até mais gente na parte da tarde que eu faço, que é duas horas da tarde do Brasil. E agora de manhã tem mais gente do que à noite. À noite todo mundo nem sei o que vocês estão fazendo, gente. À noite, pelo menos na minha live, né? Não sei, mas na minha não tinha quase ninguém. Então, vamos lá. Repete o valor do gancho, eu já vou repetir. Bom dia, de Argentina. Bom dia, na hora de traçar a curva do gancho, você poderia mostrar como podemos fazer sem a regra de curva? Sim, vou mostrar. Quando eu estou aguardando o médico aqui assistindo, dificuldade no gancho frente, sempre dá um papo. Então, eu vou mostrar o que dá para fazer. Vamos correr porque é uma aula de short e a coisa está bombando. Vocês estão cheias de dúvida. Vamos lá, gente. Sim, consegue fazer uma bermuda através da calça. O que mais? Gente, fui, eu não vou começar a conseguir responder tudo aqui porque a hora está voando. Né? Horário das 10 e 14 são prefeitos para mim. É, esse horário eu já vi que é melhor para a maioria do meu público, entendeu? Claro que sempre vai ter um ou outro. Gente, perfeito nunca vai ser para todo mundo, mas é a maioria, né? Então, fiz uma saia reta e uma blusa com babado jabu. Ficaram lindas. Ah, que ótimo. A noite tem muitas lives. É, também tem muita live. Tem bastante gente, né? Que bom também, né? Fazendo live. Mas é bom porque eu acho que aí consegue se parar também, cada um vê direitinho. Enfim, qual o valor da entrada das pernas de uma calça? Gente, vamos lá. Eu vou baixar porque a gente já está com 23 minutos de vídeo e a gente não começou. Vamos lá, ó. E eu vou repetir na hora que eu estiver fazendo. O que você precisa fazer para você fazer a sua modelagem de short, tá? Ó, daqui a pouco eu vou repetindo o que está pertinente aqui ao vídeo de hoje. Se for o caso, a gente faz até uma parte 2, tirando dúvida de short, de gancho, não tem problema, tá? Mas vamos focar aqui senão a gente não faz o prometido, né? Olha para cá. Marquei uma linha, ó, marquei uma linha de apoio. Nessa linha de apoio eu vou deixar aqui na frente pelo menos, ó, uns 7 centímetros, tá? Uns 7 centímetros aqui. Para que eu estou fazendo isso? Para depois eu marcar o meu gancho que vai precisar. Ui, saiu ali. Então você precisa deixar esse valor, tá? Ó, certinho, ok? Então foi, né? Agora você precisa marcar aqui, ó, a altura do seu short. Qual é a altura do short que você quer? Ah, eu vou colocar aqui de 40 centímetros, por exemplo. Um shortinho, né? Um pouquinho mais comportadinho, né? 40 centímetros aqui, ó. Tá? Pronto. Fez o short de 40 centímetros. Agora você vai marcar um quarto do valor do seu quadril e você pode colocar mais um centímetro ou mais dois centímetros. Isso depende do modelo de short que você está fazendo, tá? Então a margem de vestibilidade que você vai colocar aqui vai depender desse modelo. Se for um short folgadinho, coloca dois, três centímetros, né? Se for um short padrão social, dois centímetros, um centímetro, se você gosta de mais justinho. então eu vou deixar um centímetro aqui, ó. Tá? E agora, ó, eu vou vir aqui e colocar o meu esquadro, viram? Ó, e marquei. Então aqui tem um retângulo. Ó, tem um retângulo aqui. Agora, a gente vai marcar a altura do nosso quadril. Lembra que eu falei que a altura do quadril é mais ou menos 20 centímetros? Ó. Gente, pra quem é iniciante já tem um link pra iniciante ensinando o básico que é o que você precisa. Depois, o que você precisa é assistir, né? Tá assistindo sempre vídeos diariamente porque você vai ver como que aquilo vai abrir a tua mente e vai facilitar pra você tá fazendo outras peças, tá? Então vamos lá. Marcou aqui a altura do seu quadril. O que que você vai fazer aqui agora, ó? Você vai vir e vai marcar aqui a altura do seu gancho. Ó. Lembra da altura do gancho que é aquela que a gente tira sentada, ó? Você vem aqui e marca aqui, ó. A altura do gancho. Ó, marcado. Marcou a altura do gancho aqui até aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Colocar até outra cor aqui. Agora eu vou marcar o comprimento do meu gancho. Então eu vou repetir o comprimento do gancho da frente. Ó, primeiro, eu vou marcar aqui o meu gancho. Eu já sei qual que é. Eu vou repetir já já e você anota aí, ó. Se você não aprendeu. Comprimento do gancho frente. Como que eu calculo esse valor do comprimento do gancho frente? Você vai pegar um quarto do valor do quadril dividido por quatro menos dois centímetros. Então o resultado vai gerar esse valor do comprimento do gancho frente. Ó, frente. Tá bom? Agora vai ser a hora de você fazer essa curvatura. Muita gente pega aqui na parte da frente, ó, e aumenta de dois a dois centímetros e meio. Cada um coloca esse valor aqui, essa diagonal, ó. Deixa eu mostrar assim. Pra você fazer a sua curvatura. Então se você não tem régua, você vem daqui da linha do quadril, ó, faz um pontilhado, tá vendo? Ó, e depois você vem à mão mesmo, ó. E você faz aquela curvaturazinha certinha, ó. Vou colocar aqui a minha régua agora, ó. Ó, no final aqui, ó, deu certinho, a mesma coisa, tá vendo? Então você pega aqui dois centímetros e meio ou três centímetros, ó, tá? E você marca aqui. Então no final ele sai certinho aqui, ok? Então tá, esse foi o mais difícil, né, que é o tal do gancho, gente. Então, ó, a altura do gancho, comprimento do gancho, tá? Aí vamos lá aqui agora. O que que você vai fazer aqui, ó? Você vai pegar o valor do seu gancho, você vai colocar aqui embaixo, ó, repetiu, fechou esse quadradinho, né? Aqui, ó, pra ele não ficar muitas vezes entrando, pegando, claro, gente, isso aqui não é só da modelagem não. Muitas vezes a pessoa tá muito gordinha, e aquela coxa dela tá enorme, ela já tá pegando, mesmo sem roupa, a coxa tá afunilando lá, lá por dentro. Então não adianta. Isso vai acontecer com qualquer peça que a pessoa usar, não sei que a pessoa esteja usando uma peça de lycra, uma peça super justa, mas se for um shortinho curto, que termina ficando exatamente na pontinha do gancho e a coxa, termina acontecendo isso. Pra amenizar, presta atenção, pra amenizar, você pode pegar esse valor aqui, ó, por exemplo, dividir ao meio, né, divide ao meio, tá vendo? Então ele vai ficar um pouco mais justinho aqui na parte da sua coxa. Lembra que se você for aquela pessoa que tá fazendo uma bermuda, tá fazendo um short e tem a coxa muito grossona porque malha muito, você não pode esquecer de tirar o valor aqui dessa sua coxa, tá? Tem gente que tem essa parte de cima daqui já, gordona, muito gorda, muito cheio de malhação, tem gente que é mais aqui na coxa mesmo, então cada um. Então lembra disso. A mesma coisa aqui nessa parte do short, geralmente ele fica todo retinho, mas se você quiser, ah, eu gosto do meu um pouquinho mais afunilado, ó, você vem aqui, ó, entra um centímetro, ó, entra um centímetrozinho, tá vendo? Você vem aqui até a linha do quadril, ó, e fecha só um pouquinho, né, pra ele não ficar aquela coisa, de repente, muito larga, mas geralmente o short, ele fica retinho aqui, não precisa ele ficar aquela coisa muito apertadinho, tá? E por isso que eu falei, vai de cada modelo. O que mais que você vai fazer aqui na cintura? Na parte da frente, na maioria das pessoas, gente, não precisa você tá fazendo pence, tá? Mas se você quiser fazer, você faz a sua pence normal aqui. Então o que que eu faço primeiro? Eu vou descer um centímetro da linha da cintura pra baixo, por que que eu desço um centímetro aqui da linha da cintura pra baixo? que é justamente pra o nosso short, quando estiver na cintura, não ficar aquela coisa muito bicuida, muito pra cima. Então pra ela dar uma curvatura bem leve ali que fica bonito, mas isso aqui não é obrigatório. O que mais que eu vou fazer? Desse um centímetro, eu vou entrar aqui, ó, um centímetro e meio a dois centímetros. Isso aqui é pessoal, gente. Qual é o padrão? É esse. Tem gente que entra um a um e meio. Então você pode entrar até dois centímetros aqui, ó. Vou botar um centímetro e meio e vou riscar até a linha do quadril. Ó, vira? Até a linha do quadril aqui. Ó, agora, daqui pra cá, eu vou marcar um quarto do valor da minha cintura e eu posso colocar meio centímetro só de margem de vestibilidade se você quiser. Se você não quiser, você pode fazer a medida justa ali, certinha da sua cintura. mas é sempre bom você colocar uma margem, né, de vestibilidade. Por isso que você tem que fazer a peça piloto. Então coloca, eu coloco meio centímetro já é suficiente, porque na verdade a gente tá colocando meio centímetro, gente, presta atenção, no um quarto do molde. Então, ó, meio mais meio mais meio mais meio vai dar quanto? Vai dar dois centímetros que você já aumentou. Então, dois centímetros até que é bastante, né? Dois centímetros não, desculpa. É, é isso mesmo, vai dar dois centímetros, porque vai dar um, né? Meio com meio vai dar um e meio com meio vai dar um e vai dar dois. Então é bastante coisa. Por isso que eu tô falando. Então você pode aumentar também 0,25 milímetros em vez de colocar pra não ficar muito largo depois da sua cintura. Então presta atenção nessa margem, né? Pra depois você não falar ai meu Deus, meu short ficou muito largo. Se você for colocar a pence como eu vou colocar nas costas, então observa. Na frente eu não vou colocar pence. Então é uma maneira de você observar pra você aprender que se não for coloca a pence como que você faz. E se for coloca a pence você vai fazer igual eu vou fazer na parte das costas, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar dessa linha que eu já marquei, vou marcar um quarto do valor da minha cintura mais meio centímetro. Daqui eu vou traçar até a linha do meu quadril, ó. Traçei aqui até a linha do meu quadril. Lembra que eu falei aqui com vocês que não é bom a gente deixar esse valor aqui, ó, com esse bico, tá? Então toda vez que você tiver esse bico aqui você vem aqui, ó, com uma régua ou vem à mão, ó, e você contorna pra você tirar, ó, essa partezinha aqui que depois ela fica dando um bico e ela prejudica. Meninas, prestem atenção, o que mais dá erro aqui é a parte do gancho, tá? Então o gancho você vai fazer aquele cálculo que eu passei pra vocês e você vai fazer o comprimento do seu gancho. Mas você quando tiver fazendo o comprimento do gancho você sempre acrescenta como margem de vestibilidade por exemplo um centímetro, tá? Um centímetro e meio ou dois se você quer uma coisa bem folgadinha. Então você faz o acréscimo mas lembra de fazer sua peça piloto pra depois você não perder tecido. Ah, eu achei que ficou muito folgado, eu achei que ficou muito justo. Então lembrem disso porque por incrível que pareça a gente fica com tanta ansiedade pra fazer o nosso shortinho, a nossa calça que quando a gente vai fazer uma peça desse modelinho o que que acontece? A gente termina como é que se diz? Termina esquecendo algumas coisas não faz a peça piloto vai direto e às vezes aquilo fica muito justo ou fica muito largo e depois a gente não gosta, tá? Então lembra disso aqui. Vamos partir pra parte das costas. Olha, a parte das costas quem conseguiu prestar atenção aqui é exatamente a mesma coisa que a frente. Você vai fazer o mesmo segmento de linha que é a linha de apoio aqui depois você vai fazer a mesma linha vai repetir a mesma linha da altura do quadril você coloca o seu esquadro assim dessa forma ui até ficou meio saiu aqui de linha você vai repetir aqui ó a linha da altura do seu gancho ela pode ser a mesma assim tem casos que se você quiser se você acha que o seu bobão é muito grande se você acha que ai eu tenho muito quadril nossa o meu é uma coisa demais você pode pegar essa altura do gancho sua e descer um centímetro um centímetro e meio não é obrigatório gente mas você pode fazer isso tá em algumas modelagens algumas pessoas fazem isso também tá do resto você pode seguir a sua linha padrão e a linha do comprimento ó a mesma coisa eu vou estar fazendo aqui na parte das costas né então eu vou colocar um quarto do valor do meu quadril ó mais um centímetro né e voltar fechando aqui ó o meu retângulo é igualzinho nós fizemos aqui na parte da frente e é o que a gente faz em todas as peças que a gente sempre inicia né na modelagem aqui vai ser a parte do meio né então eu preciso colocar vou colocar um papel ali pra poder a gente conseguir puxar esse molde puxar esse gancho né senão não dá pra gente puxar ali tá nós vamos colocar um pedacinho de papel lá ó então pra quem tem dificuldade nessa parte da ó vou colocar só aqui que é a parte que a gente mais vai precisar tá nessa parte do gancho presta atenção porque no final gente é a mesma coisa não tem dificuldade você vai repetir e vai fazer o cálculo claro que o cálculo das costas vai ser maior que o cálculo da frente porque porque que aqui tem que ser maior porque tem o bumbum né gente por isso que aqui é maior tá a curvatura então vamos lá ó o que que a gente precisa aqui agora vai marcar o gancho a gente já tem todas as linhas da parte das costas né vamos marcar o gancho aqui das costas ó vou chegar pra cá que é pra vocês conseguirem visualizar eu já sei do meu gancho então eu venho aqui ó posiciono coloco ele aqui sempre coloca com esse valor como eu falei pelo menos três centímetros um centímetro ou dois a mais aqui no gancho tá vamos lá você que tá sem curva você chega aqui ó na parte das costas você pode acrescentar três centímetros de repente ó é um valor bacana aqui nessa diagonal pra você vir e fazer a sua curvatura mesma coisa você vem da linha do quadril ó vai fazendo o seu pontilhadozinho tá vendo e depois você vem aqui ó e acerta ó você vai acertando a sua curva se eu for colocar minha régua olha aqui no final sai praticamente a mesma coisa se ela entrar vai ser meio centímetro só de diferença tá então vai depender também do gancho de cada pessoa né meninas tá então aqui essa parte agora foi o que que a gente precisa fazer nessa área daqui na parte das costas eu vou tá entrando aqui ó parte das costas eu vou entrar três centímetros ó entrei três e vou subir três centímetros ó subi três centímetros e entrei três vamos lá deixa eu ver se eu consigo ler alguma coisinha de vocês se eu quisesse fazer quisesse fazer boyfriend aí você teria que aumentar a altura do gancho tá é a boyfriend aquela bem mais larguinha se eu quiser fazer cintura alta eu subo além da linha de apoio sim se você quiser fazer cintura alta você é só meio que fazer um repeteco da sua cintura pra cima tá então por exemplo aqui tem o valor já da cintura normal se você quiser a cintura alta você vai acrescentar três, quatro, cinco todinho pegando esse valor daqui tá bom o que mais é o meu caso eu tenho muito bumbum e muita cuxa eu não gosto de nada colado fica vulgar e desconfortável então quem tem muita coxa o que eu aconselho é deixar tudo mais retinho a calça mais retinho e não ficar não ficar ajustando muito aqui ó a gente vai fechar deixa eu fechar aqui que eu até esqueci vamos fechar aqui ó e você vai fazer a mesma coisa você não precisa dividir na metade gente se você não quiser porque é muita coisa você vai marcar aqui a metade mas você pode diminuir três centímetros e meio pelo menos ó diminui uns três centímetros tá vendo ó que fica pelo menos um pouquinho menor essa redução daqui tá então nós entramos três centímetros e aí eu vou riscar esses três centímetros que eu entrei ó até a linha do quadril tá depois que eu entrei esses três centímetros eu subo porque que eu subo eu tenho que subir três centímetros pra não ficar parecendo o cofrinho né como todo mundo fala eu subo ó subi os três e vou marcar até o final ó marquei né agora eu vou pegar um quarto do valor da minha cintura mais os meus três centímetros que eu preciso porque ela vai ter uma pence ó então marquei aqui tão vendo ó fiz isso então aqui tá a minha pence que que eu faço venho aqui ó divido ao meio ó e marco a minha pence aqui que pode ser pode ser de dez centímetros tá pode ser de de doze ó dez centímetros de profundidade três centímetros ó desculpa gente dez centímetros de comprimento e três centímetros de profundidade ó você vem aqui ó traçou aqui a sua pence então o que mais modelagem do short pronto né tá prontinha modelagem base se você for colocar bolso se você vai colocar braguilha se vai pôr zíper invisível nas laterais você tem que acrescentar as medidas então por exemplo se for zíper invisível na lateral você acrescenta aqui pelo menos dois centímetros pra você costurar se você for fazer a braguilha você tem que vir daqui né ó aumentar dessa linha daqui deixa eu fazer até de outra cor aqui ó pra facilitar ó você vem daqui aumenta os três centímetros nele todinho igualzinho a gente faz na calça e isso aqui vai ser até a linha do quadril gente ó ó tá vendo aqui e aqui você arredonda ó se você quiser colocar uma braguilha seria isso aqui outra se você for fazer um shortinho daqueles que tem aquela dobra aquele shortinho modelo alfaiataria sabe que você tem aquela dobra você vai acrescentar aqui mas você tem que pensar numa coisa você vai acrescentar aqui o valor que você vai precisar dobrar por exemplo ó vou colocar aqui dez centímetros ó e vou acrescentar aqui ó dez centímetros tá o que você precisa tomar cuidado é na hora que você for fazer essa dobra pra vir pra cá porque quando esse tecido subir ele aqui ó nessa abinha ele vai precisar ficar assim ó maiorzinho tá vendo ó ó você vai ter que criar uma abinha assim nos cantinhos eu vou cortar daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês porque senão na hora que ele vier pra cá o que que vai acontecer ele vai faltar tecido aqui então você precisa fazer isso aqui ou você deixa assim no molde e depois você corta tá então gente modelagem base do short tá pronta o que eu vou fazer eu vou recortar porque eu quero mostrar pra vocês ainda algumas coisas aqui então vamos recortando ó pra vocês verem então deixa eu cortar aqui então aqui eu vou tirar essa quantidade pra não ficar muito né o que que você vai fazer antes de fechar sua pence gente essa pence é costurada no tecido então pra que você consiga fazer a sua pence você precisa primeiro antes de cortar o papel você precisa dobrar tá se você que já chegou deixou seu like obrigada você que não deixou corre lá deixa seu like que tá faltando aí gente então vamos lá ó vai dobrar sua pence aqui viram aqui ó dobrei depois que você dobra sua pence o que que você precisa fazer com ela olha pra cá ó você precisa colocar sua régua e acertar esse valor viu como é que deu a diferença aqui ó olha a diferença que deu aqui viram na linha vermelha então você precisa fazer isso pra aí sim você cortar aqui porque senão olha aqui vai faltar tecido na hora que você for cortar lá por isso que você precisa fazer dessa forma tá então se atentem na questão da pence vou cortar aqui agora deixa eu pôr aqui pra não voar ó ó se for com a braguilha né já tô cortando aqui se não for você não faz ó tá deixa eu pegar aqui ó aí o que que você vai fazer ó a gente não tá aqui ó deixa eu tirar esse excesso aqui né pra não confundir vamos dizer que esse aqui é o nosso shortinho ó tá a gente não quer a gente quer ele exatamente aqui mais justinho então você vai pegar aqui essa parte né do tecido aqui ó na verdade na verdade ó esse valor aqui que você vai jogar pra cá não vai ó olha aqui ó deixa eu acertar direitinho aqui gente não tá torto ó você vai ter que fazer isso aqui lembra aquele short que vem pra cá ó depois que você fez isso você pega agora a sua régua ó e faz isso aqui ó e aí você acerta ó é a melhor maneira pra você não ter erro gente isso aqui é a melhor forma você faz a sua modelagem depois você deixa pra fazer ali ó ó e você vai acertar aqui ó então é isso aqui que você quer lembra das margens de costura deixa eu acertar aqui agora gente vamos arrumar essa mesa aqui né senão não dá pra entender nada ó então isso aqui quando você abrir olha aqui o que que ele o que acontece viu ele tem um bico ele cria um bicozinho aqui porque a gente precisa vir e dobrar aqui ó certinho tá isso por que que você precisa fazer isso meninas isso se você fizer isso aqui com short afunilar o seu short se o seu short já tiver todo quadrado e reto como a gente fez a modelagem ó dessa parte aqui por exemplo né do parte das costas que a gente não mexeu aqui né nessa lateral se ele tiver todo reto não tem necessidade de você ter esse trabalho dobrar e fazer isso você pode fazer sua bainha aqui ó italiana lá enfim é que você for utilizar fazer dessa forma e não tem necessidade de você ter esse trabalho mas se você afinar um pouquinho você precisa fazer isso senão depois vai faltar tecido pra você é Jimmy acostumaria a cortar por outra peça e quero aprender a fazer o molde mas é ao vivo não dá vou rever esse vídeo e fazer sim é aqui eu tô passando a modelagem base explicando mas você tem que fazer com calma não é uma coisa assim corrida entendeu senão você não tem como aprender não é só você é qualquer pessoa né olha aqui você vai posicionar deixa eu fixar aqui gente pra não ficar estranho isso aqui ficar levantando parece que tá né ó deixa eu prender aqui agora eu quero mostrar mais algumas coisinhas que a gente já tá no final aí corre deixa seu like aí ó você que tá dormindo aí toma um café acorda deixa o like lá vamos lá olha pra cá o que eu preciso que você coloque o seu gancho ó gancho com gancho viram aqui vai tá maior claro que vai tá maior primeiro por conta da subida e segundo porque a parte das costas a gente tem a parte de trás que é muito maior que a da frente lembra daquela medida que eu mostrei no início do vídeo que que você vai fazer ó você vai colocar sua fita métrica aqui ó em pezinha ó certinha ó e vai começar a medir ó medir o valor do entre ganchos quando você tiver feito a modelagem da sua calça e cortar no tecido e tudo você precisa ver se esse valor daqui ó tá conferido tá batendo com o valor que você mediu lá você tem que ver porque senão com certeza ele vai dar erro entendeu se esse valor não tá batendo se foi a sua medida se tá sendo o seu corpo ele tem que tá sendo esse valor tá então você tem que observar aonde que você errou será que você colocou uma altura de gancho maior do que a que deveria será que é o valor do comprimento do seu gancho que você deixou ele muito maior se for o caso de tá dando diferença né isso que eu tô dizendo se por acaso você colocar e não tiver batendo direitinho ó aqui automaticamente ele já vai tá por quê? porque nós fizemos o molde dessa forma né quando você faz o molde dessa forma automaticamente as laterais você já sabe que tá tudo certo não tem como dar errado então você vem aqui ó e vai juntar depois o teu gancho né ó pra você vir e fazer a costura então não tem como dar o erro só dar o erro nessa modelagem se você realmente tiver colocando errado se você tiver que fazer um bolsinho aqui ó né um bolsinho bolso faca padrão gente né bolso faca padrão você vai entrar aqui quatro ou entra três centímetros também né às vezes entra três centímetros ó pouquinho e o bolso vai até onde? geralmente até a linha do quadril ó que é um valor plausível pra você colocar passar sua mão numa boa pegar uma moeda guardar um papel aonde que ele vem até aqui ó o seu bolso pode vir aqui até a linha do gancho como tem alguns que vem você pode pegar essa linha aqui do meio ó e fazer exatamente essa curvatura aqui ó tá uma curvatura aqui e faz o teu bolso ok como você também pode pegar aqui ó pega esse valor valor total da sua cintura divide aqui ao meio ó vem até a linha do gancho ó vem até a linha do gancho e cria aqui um outro bolso então você pode fazer um bolso pela metade ou você pode fazer um bolso maiorzão e já até prende aqui que evita esse bolso ficar vindo toda hora pra fora tá bom então meninas lembrem desses detalhes que é o que faz diferença a questão do cos quando a gente quer uma calça normal no nosso cos pra gente não mudar o que que você vai fazer daqui de onde tá ó geralmente o que eu faço numa calça social né eu quero fazer uma calça social pra mim né eu gostei apaixonei o que que você vai fazer aqui ó você vai vir aqui ó e marcar o valor do cos tô marcando aqui quatro centímetros então esse valor daqui ó ó será o cos eu vou cortar ele porque o meu short vai ser daqui pra cá entenderam é exatamente isso essa parte aqui vai ser do cos e você automaticamente já fica com o cos anatômico porque ele tá literalmente no formatinho certinho do seu corpo aqui então não tem como dar erro também parte das costas a mesma coisa quero fazer um cos como que eu faço primeira coisa fecha sua pence olha pra cá ó quer fazer o cos igual a gente fez lá na frente ó então vem aqui ó fecha sua pence você vem aqui porque o cos a gente não pode cortar com pence né gente você vem medindo ó quatro centímetros de acordo com essa linha daqui de cima ah vai ficar meio torto vai ele vai ficar torto assim porque é exatamente que tem que ficar porque a gente subiu aqueles três centímetros aqui então isso aqui tá certo ó então você vai cortar aqui ó ó o que você vai fazer aqui tá vendo ó cortou aqui esse aqui é o seu cos e esse aqui ó ficou sendo a pence que você vai fazer da sua bermuda do seu short da sua calça do que for você vai fazer dessa mesma cor agora o cos você não pode esquecer que é sem a pence senão você corta aquele cos grandão outra anota né quando tiver fazendo anota aqui ó que aqui ó é o meio costas que aí você fica sabendo né que é o meio costas a mesma coisa no cos se tiver a braguilha você já vai saber automaticamente se você não for colocar a braguilha aqui ó né ele ficaria aqui ó dessa forma aqui né retinho e aí você teria um zíper ou um zíper invisível aqui ou um zíper invisível aqui né ou até no meio também da parte das costas também poderia ter né ó um zíper invisível também nesse meio costas também funciona né a gente já viu várias calças assim então meninas são vários detalhezinhos mas o principal pra você não errar nessa questão da modelagem gente é as medidas são as medidas né é não são são as medidas você sabendo das suas medidas certas você não tem como errar tá bom então deixa eu ver se vocês têm mais alguma dúvida obrigada a você que já deixou seu like ah muito obrigada vamos ver se eu consigo tirar alguma dúvida que ficou pra trás aqui meninas é vamos lá vamos lá bom do cálculo do gancho eu já falei tá você que tem como eu falei bumbum muito grande me pede que eu já tenho um vídeo explicando ensinando a cintura alta eu já expliquei se você quiser fazer você repete esse coste daqui pra cá é como se você pegasse esse aqui ó colocasse aqui em cima ó já virou uma calça aqui de cintura alta tá vendo você vai repetir esse mesmo coste pra cá você vai projetar ele pra frente pra cima né e você vai fazer isso aqui vai vir e adaptar tá vamos lá aquelas calças maiores né como a saruel e tudo são calças que a gente tem a altura do gancho bem maior como eu falei bom gente então eu acho que é isso vamos ver se vocês tem alguma dúvida se tiver com alguma dúvida aí vai nesses poucos minutinhos que nos restam aí pra que a gente tire a sua dúvida lembra de uma coisa que foi o que eu falei você acertando na sua modelagem gente você consegue pegar pra fazer a modelagem pra você a modelagem pra você vender e a modelagem pra você conseguir fazer uma peça que você realmente curta e fique bacana em você mas faça a peça piloto por favor ok bom dia como eu tenho muita barriga como eu faço na frente então me pede bonete que eu tenho um vídeo explicando tanto pra quem tem muita barriga como pra quem tem muito bumbum eu explico tudo isso no vídeo você vai fazer da mesma forma então tem as duas aberturas que você abre na modelagem pra ela sentar um pouco mais essa parte da barriga tá se você quiser com elástico você pode aproveitar ou seja em vez de você vir aqui mas aí vai depender da quantidade que você quer se você quer com o elástico você vai colocar a mesma largura que tem aqui no quadril você coloca aqui então você não vai afinar aqui a sua cintura você vai colocar a mesma e ele vai ficar aquele flu flu franzidinho mas existem algumas peças com elástico gente que a gente utiliza praticamente o mesmo valor da nossa cintura porque a gente não quer que fique franzido a gente quer que fique reto só que a gente tem que entender que se for ficar todo reto pode ser um reto só nas costas ou um reto só na frente porque todo reto depois se for todo de elástico ele não vai passar quando você subir pelo quadril então pensa nisso se for elástico todo na calça você precisa colocar um valor maior porque ela precisa passar pelo seu quadril é só isso que você tem que pensar então você pode ter a sua cintura fininha como for mas tem que passar pelo seu quadril tá ou então coloque elástico e um zíper também ajuda muito qual tecido do macacão é um crepe de malha gente se quiser com elástico eu já falei pra fazer o short boyfriend quanto é o aumento do gancho depende muito tem gente que aumenta nem aumento do gancho né porque aumento do comprimento do gancho é uma coisa você pode aumentar 3, 2 centímetros que fica bem largo mas é mais o aumento da altura do gancho a altura do gancho justamente você pode aumentar 3, 4 centímetros que vai ficar com uma folga maior lá embaixo né tudo maiorzão aí vai de acordo com o modelo né gente tem modelo de boyfriend que é mais sequinho tem aqueles modelos maiores entendeu então depende mas geralmente é dentro disso mas faz faz a peça piloto pra você experimentar pra não ter erro se for fazer uma malha grossa é preciso tirar alguns centímetros na medida você só precisa fazer se realmente essa malha tiver uma quantidade de elastano muito boa se ela não tiver praticamente não precisa nem você tirar nada pode até fazer a modelagem e você de repente não colocar a margem de costura um exemplo tá porque aí você tem a sua sobra lá de elastano mas se for uma malha grossa né é que mais o trauma de fazer um curso de corte eu preciso muito o que você acha gente olha tudo na nossa vida acrescenta tudo que a gente faça eu acho que todo mundo precisa de conhecimento conhecimento ele é bom pra todo mundo porque ele aumenta o teu próprio conhecimento te dá sabedoria em várias coisas e você consegue aprender sempre coisas novas então sempre vai ter coisa nova então sempre vale a pena não só pra você como pra todo mundo qualquer tipo de curso né porque sempre a gente tem um curso que a gente faça e que a gente vai tá aprendendo ah vou fazer um curso de culinário vou fazer um curso de justamente de artesanato de costura de corte gente é ótimo tem que fazer quanto mais conhecimento eu acho que melhor na vida né vamos lá caso eu queira fazer um short de elástico com acrescento da largura que eu já falei obrigada gente quando você tem quadril G não importa qual o tamanho do seu quadril essa modelagem ela é sob medida ela pega e usa as suas medidas então você vai colocar o tamanho do seu quadril se é 100 se é 150 se é 130 não importa você vai colocar lá exatamente como eu fiz a modelagem e vai tá fazendo tem alguma modelagem de sobretudo no canal sobretudo ainda não mas a gente tem de um blazer max que tá abaixo do quadril né mas bem abaixo do quadril e tá muito bacana é de lã todo forrado Gi divide por quanto gancho vamos lá gancho frente um quarto da largura do quadril dividido por 4 menos 2 gancho costas um quarto da largura do quadril dividido por 2 menos 2 quando tem quadril grande é a mesma coisa você tem só que ver em relação a questão do que você precisa da modelagem né quadril muito grande é se você fizer um short também muito justo ele vai mostrar mais ainda o seu quadril então é bom aqueles shortinhos que são mais larguinhos mais folgadinhos ou até uma um short saia que fica super bem também que mais que bom meninas nunca consigo fazer o gancho certo gente nunca nem se fala essa palavra tá ah eu ainda não consegui fazer entendeu você vai conseguir fazer tá se nunca porque nunca vai conseguir mesmo então entra nesse raciocínio ainda não consegui tá persiste a gente erra faz uma vez faz duas faz três e a gente consegue então vai lá tenta de novo faz no papel o que que tá dando de errado no teu gancho quando você faz a peça piloto tem que começar a raciocinar ah não é porque eu tô vendo que tá repuxando eu tô vendo que tá folgado eu tô vendo que tá dando papo então você tem que fazer mas tem que ver qual é o erro que tá dando porque o gancho ele dá N erros ele pode tá curto demais ele pode tá comprido demais pode tá folgado como eu falei a altura do gancho pode tá muito grande então assim são N fatores tá vamos lá tecido pra fazer short social você pode fazer uma microfibra faz um short de alfaiataria a própria sardia faz a gabardine faz os tecidos mais grossos também né você consegue fazer enfim e fica ótimo esse bolsinho completa ajuda muito quando a tela tem transparência ah é verdade sim esses tipos de bolso quando tem transparência no tecido fica perfeito que mais que bom gente quem tá aprendendo qual é a altura que põe a fita pra medir o gancho a altura que põe a fita gente se for você tá falando da altura do gancho é aquela medida que a gente senta sentada que eu já mostrei aqui então você vai colocar sua fita métrica aqui na cintura e depois você vai medir essa lateral com a fita métrica que é a altura a altura da cintura onde a cintura tá marcada tá se for o comprimento a gente na verdade não vai pôr não vai pôr altura a gente vai pegar a própria linha da altura do gancho e vai marcar o nosso comprimento do gancho tá de a parte da calça das costas maior e a frente menor é padrão não é questão de ser padrão é o seu corpo todo mundo tem bumbum bumbum não é na frente é nas costas né então não faz sentido como é que isso aqui vai ser como é que a parte das costas ia ser igual a frente só a gente raciocinar um pouquinho na frente a gente é reta a gente é sequinha por isso que o nosso olha o tamanho da minha frente ó olha o meu ganchinho da frente agora olha o meu gancho das costas gente peraí que eu vou prender aqui ó é óbvio que é maior porque a gente tem o bumbum então é por conta disso não é que é o padrão é o padrão do nosso corpo né mas não é que a modelagem é padrão feita dessa forma ela é ela termina sendo feita e termina consequentemente ficando dessa forma por conta do nosso corpo né de todo mundo tá é que bom que tirou a mesma regra pra fazer modelagem masculina não gente isso é modelagem feminina modelagem masculina você pode até obter fazer no mesmo padrão mas o homem é quadrado o homem não tem essas pences todas o homem a gente tem que deixar uma altura de gancho uma folga de vestibilidade maior então assim aqui é modelagem feminina tá é então você vai fazendo mas você também querendo aproveitar faz essas folgas de vestibilidade e você experimenta faz a peça piloto que é pra coisa não ficar apertada lá tá bom passa o short sempre e as pernas ficam juntando pano entre as pernas então você tem que observar porque é o que eu falei tem gente que já tem a coxa repuxando qualquer coisa que você colocar lá a coxa vai repuxar né porque já a pessoa já tá com a coxa muito junto e a coxa tá fazendo isso ó então você enfia papel coloca algodão coloca o que for ali vai continuar afunilando então você precisa dar uma ajustadinha de repente nesse teu short pra não ficar muito aberto e o tecido ficar indo também lá pra dentro né isso é uma coisa agora quando a pessoa tem um corpo normal e aquilo tá afunilando pode ser uma sobra de tecido que tem ali então você pode cortar apertar um pouco mais pra reduzir porque aí com certeza isso já não vai tá acontecendo entendeu então por isso que tem que ver tá mas quem é você qual é o biotipo dessa cliente né porque que isso tá acontecendo então isso é importante tá meninas gente então vamos lá como abrir esse molde pro godê short godê é outra modelagem na verdade eu vou até fazer uma modelagem depois no short godê ele na verdade eu não abriria aqui pro godê pra você abrir pro evazê seria até outra outra pergunta ou a resposta minha até poderia ser pro evazê mas eu vou tá fazendo uma modelagem de shortinho evazê de shortinho godê e aí vocês vão tá sabendo num desses videozinhos que agora já são já deu a nossa hora aí que essa live da parte da manhã é bem curtinha e é bacana que a gente consegue aprender bastante coisa em tempo curto né então meninas aguardo vocês pra quem tiver aí às 14 horas na live de mais tarde que a gente vai tá finalizando aquela jaqueta bomber que tá bombando mesmo tá bombástica maravilhosa e amanhã a gente faz um outro videozinho esclarecendo outras dúvidas que todo mundo sempre tem qualquer dúvida que eu não tenha te respondido me passa no canal do youtube ou até mesmo pelo instagram desleis novelo tiver com dúvida a minha modelagem aconteceu isso aconteceu aquilo corre lá gente deixa a foto deixa o videozinho pra eu ver não adianta você passar uma carta no youtube que eu não vou conseguir entender tá então é melhor você me passar um vídeo uma foto do seu molde olha o que aconteceu foi errado o que eu posso fazer aqui tá e aí eu consigo te auxiliar tá bom gente então beijo no coração espero vocês até mais tarde amanhã às 10 horas da manhã também estaremos aqui mais uma vez ensinando um pouquinho mais pra todo mundo que tiver afim de aprender tá bom então beijo fui até mais